Não mudará o nosso Deus Não falhará o seu poder Cumprir-se-ão os planos seus Em Deus a luz e saber O Senhor não mudará Seus intentos cumprirá Firmes permanecerão Pois há em Deus perfeição Se formos nós fiéis a Deus Também fiel se mostrará Triunfarão os filhos seus Deus Pai jamais falhará O Senhor não mudará Seus intentos cumprirá Firmes permanecerão Pois há em Deus perfeição Em breve vão passar os céus Também a terra passará Mas é eterno nosso Deus E vida eterna nos dá O Senhor não mudará O Senhor não mudará Seus intentos cumprirá Firmes permanecerão Pois há em Deus perfeição O Senhor não mudará O Senhor não mudará O Senhor não mudará Seus intentos cumprirá Seus intentos cumprirá Firmes permanecerão Pois há em Deus perfeição Pois há em Deus perfeição Que obra pode se igualar Aquela sobre a cruz Que morte pode resgatar Se não há de Jesus Teu amor, teu amor O Cordeiro divinal Só agora é que posso entender Tu pagastes a Deus Meu pecado, meu mal E fizeste feliz o meu viver Por toda a minha transgressão Morreu Jesus Morreu Jesus o Rei A sua imensa Compaixão Jamais esquecerei Teu amor, teu amor O Cordeiro divinal Só agora é que posso entender Só agora é que posso entender Tu pagaste a Deus Meu pecado, meu mal E fizeste feliz o meu viver Ó meu Jesus Ó meu Jesus Que te darei Por todo esse amor Meu ser Meu ser Meu ser A ti Tu pagaste a Deus Meu pecado, meu mal E fizeste feliz o meu viver Tu pagaste a Deus Meu pecado, meu mal E fizeste feliz o meu viver Fui Senhor por ti remido Fui Senhor por ti remido Neste mundo a te unindo Eu serei um vencedor Teu amor já me consola Para sempre Para sempre obedecer Para sempre obedecer A palavra Que controla Todo este fraco ser Seja eu Seja eu fortificado Com o teu poder Senhor Para ser santificado Pelo Espírito Pelo Espírito De amor Sou teu servo Muito amado O herdeiro Teu Senhor E no reino E no reino Desejamos Eu verei O Criador Desejamos Jesus Jesus Cristo no céu preparou Um lugar de repouso e esplendor Breve-nos para entrar onde Ele já entrou Nas moradas do eterno Criador Por fiemos, irmãos, por entrar lá no céu Se vencermos o mal, viveremos junto ao grande Deus Nesta terra tesouros não há Que nos possam aqui segurar Desejamos ir ao céu onde Cristo nos dará Um tesouro que nunca vai findar Por fiemos, irmãos, por entrar lá no céu Se vencermos o mal, viveremos junto ao grande Deus Brevemente iremos entrar E reinar como santos no céu Novo hino de louvor Juntos vamos entoar A Jesus que a salvação nos dê Por fiemos, irmãos, por entrar lá no céu Se vencermos o mal, viveremos junto ao grande Deus Se vencermos o mal, viveremos junto ao grande Deus Eis que vem por sul e as nuvens Cristo nosso rei potente Todo olho há de vê-lo Em seu grande esplendor Pois será como um relâmpago Que se mostra no Oriente E até no ocidente Aparece o seu fulgor Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Com o sol é o seu rosto Seu vestido é resplendente Planejantes como fogo São seus olhos de muitas águas É a sua voz potente É a sua voz potente São mais altos do que a neve Seus cabelos Seus cabelos celestiais Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Nesse dia glorioso Quem se encontra já bem perto Quem de pé perante Cristo Poderá permanecer Só os justos e fiéis a Deus Que guardaram o conserto Subirão a eterna glória Para o reino receber Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e entidade Com justiça e entidade Longe do mal E perto de ti Eu já estou Ó meu Jesus Paz deste mundo Tu nunca senti Tu nunca senti Não tinha tua luz Já me restou Já me restou da condenação Já me restou da ira de Deus Tu me livraste da perdição Para levar-me aos céus Longe do mal Ó meu guardião Vivo feliz Em teu amor Sinto alegria Sinto alegria Em meu coração Ó justo Salvador Com toda alma Eu cantarei E nos dê glória Em teu louvor Por toda vida Até vendirei E te amarei Senhor Longe do mal Contigo Contigo andarei Não te verei Oh tentador Sobre a terra Te honrarei Santo e fiel Senhor Vem dilatar O meu coração Vem estreitar Me em ti Ó Jesus Quero amar-te Com devoção És minha vida E luz Acredita Record Aleluia Nós estamos E nos dê glória Tudo Eu quero ver Nós somos Nós somos uma Para nosotros Reunidos Aos Teus pés, ó Criador Ansiosos esperamos Tuas bênçãos, Teu favor Glorificado seja sempre Teu santo nome, ó Senhor E Teu reino anunciado Para todo pecador Ó Senhor, só Tu conheces Nossa mente e coração Elevamos nossas preces Com sincera devoção Nós invocamos o Teu nome E desejamos Te honrar Dá-nos força, Pai eterno Para Te glorificar Mas que nós consideremos Que presente estás, ó Deus Para que nos alegremos Nos fiéis conselhos Tua palavra de virtude Nós esperamos, ó Senhor Nela está a plenitude Do Teu santo imenso amor Nela está a plenitude Do Teu santo imenso amor Música 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 Senhora Tua presença Em paz Em paz Em paz vamos nos prostar E pelo Espírito Santo Teu nome Teu santo imenso amor Teu nome celeste Música Música Senhor, com fé nós rogamos Concede-nos Concede-nos mais temor Afim de permanecermos Em Tua justiça e amor Música Do trono da Tua graça Envia a consolação As bênção nós esperamos Responde a nossa oração Música 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 Tenho em meu coração Real certeza De que no céu com Cristo Estou habitarei Pois minha sorte Música 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 Ombra perfeita procura fazer Tem paciência na luta e na dor Cristo é contigo e dele é o poder Tudo entende o Teu Salvador Tudo entende o Salvador O Teu sentir, Tua aflição Tu provarás o Seu grande amor Ele conhece o Teu coração Música Que gloriosa esperança É Jesus o Salvador Nossa bem-aventurança Nossa amada e revidou Nossa luz e alegria Poderoso defensor Nosso escudo, nosso guia É Jesus o Redentor É Jesus a esperança É o justo e fiel És a nossa confiança Poderoso Emmanuel Nossa vida e riqueza Nosso apoio é o Senhor É o pão de vida eterna Que sustenta e dá vigor Glória, glória nas alturas Glória, glória ao Redentor Glória, glória ao Redentor Glória, glória ao Redentor Glória, glória ao Redentor Que nos dá paz sempre eterna E o Seu sublime amor É Jesus a esperança É o justo e fiel É a nossa confiança, poderoso Emmanuel A Jesus, o verdadeiro, invencível, grande rei O meu coração entrego, só a Ele servirei Certo estou de que a vitória almejada alcançarei E na glória junto a Ele para sempre reinarei É Jesus a esperança, é o justo e fiel É a nossa confiança, poderoso Emmanuel É Jesus a esperança, é o justo e fiel És a nossa confiança, poderoso Emmanuel Senhor, com Tua voz me chamas, os Teus caminhos me ensinam Eu sei, Senhor, que Tu me amas, com o Teu amor silencial Ó, que voz tão preciosa, é Tua voz, ó Criador Meia santa e poderosa, que me alegra, ó Senhor Senhor, a Tua voz sublime Me traz conforto e regozijo E quando busca, ó Criador, ó Criador, é Tua voz, ó Criador Meia santa e poderosa, que me alegra, ó Senhor Senhor, a Tua voz potente Que faz cessar a tempestade E que apaga o fogo ardente Me guiará até o céu Ó, que voz tão preciosa, é Tua voz, ó Criador Miga santa e poderosa, que me alegra, ó Senhor Miga santa e poderosa, que me alegra, ó Senhor Ao fim da jornada repousarei No reino da eterna luz Ao fim da jornada Eu entrarei No céu com o meu Jesus Lá no reino dos céus Contemplarei A paz do meu Senhor Vem igual ao de ser Minha emoção Ao ver Meu Senhor voltar E no lar da justiça E da perfeição Jesus Jesus me fará Lá no reino dos céus Resubilarei Ao sentir o excelso amor Lá no reino dos céus Lá no reino dos céus Rejubilarei Ao sentir o excelso amor Ao sentir o excelso amor No reino dos céus 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 Obrigado.